Fala galera, beleza? Vamos lá começar então mais um videozinho de unboxing aqui pra vocês no canal Hoje chegou mais uma caixinha aqui pra gente, bastante coisa, várias marcas Você que é novo, que tá chegando aqui no canal agora, seja muito bem-vindo Já se inscreva no canal, aqui bastante coisa legal, várias playlists lá pra vocês acompanharem E hoje vou estar mostrando pra vocês mais uma caixinha que chegou pra mim lá do Luiz Regiane de São Paulo O link do Facebook dele vai estar aí na descrição se você quiser acompanhar as postagens que ele tem lá, beleza? Todo dia ele tem coisa nova lá, tem muita miniatura Então quem tiver interesse vai estar aí na descrição, acompanha lá Então vamos começar a abrir aqui Já vai carimbando o dedo no like, tá galera? Isso aí é muito importante E aqui tem muita miniatura bacana A contrapartida que a gente pede é você deixar aquele lá, aí que beleza? Olha só, vamos ver aqui Deixa eu abrir aqui com vocês Aqui no canal é tudo ao vivo, tá? Não temos edição Não temos nada Ó, veio até numa caixinha da jada aqui Mas não é jada, tá? Vamos lá, vamos abrir aqui Começar por aqui Muita miniatura legal Espero que vocês gostem aí de mais esse unboxing Vocês já conhecem a metodologia de unboxing minha aqui no canal Eu tiro tudo da caixa E depois eu vou mostrando pra vocês uma a uma Então já vai ativando o sininho de notificações aí também Pra vocês não perderem nada, beleza? Aqui tem bastante vídeo Olha só galera, vou começar a tirar aqui Aqui tem dois sets que eu quero mostrar pra vocês Logo, logo Tem bastante miniatura lose, né? São miniaturas aí que eu peguei sem embalagem Tá? Olha só Algumas da jada Na escala 164 E outras cositas más Então já vai acompanhando aí Deixa aquele like Vamos que vamos Mostrar tudo pra vocês, ó Bastante coisa Esvazindo a caixa aqui Tá aí galera Desembrulei tudo Olha só Caixa vazia Vou começar mostrando pra vocês Esse daqui, ó Esse daqui É um Uma chevezinha picape 1936 Da Meisto Essa aqui é a marca Meisto E da série Harley Davidson Garella Bem legal Essa miniatura Já vou abri-la aqui Mostrar todos os detalhes pra vocês Já vai pro meu expositor Então Já vou abri-la aqui, ó Olha só que legal Deixa eu aproximar um pouco mais a câmera Pra vocês verem melhor, tá? Então tá aí galera Olha só Mostrar bem de perto pra vocês Olha que miniatura linda, cara É uma chevezinha picape Estilo aí Hot Rod, né? Aquele Estilo bem antigo Harley Davidson Olha que massa Pneuzinho de borracha Na escala 164, tá? Da Meisto Ó Olha só esse teto Que lindo que ficou, cara Aqui tem a logo da Harley Davidson, né? Com Um Prince Type Aqui, ó Esse detalhe Em gráfico, né? Que eles fazem Muito bacana Olha na traseirinha também A Meisto Também tem muita Miniatura legal, cara É Uma coisa que eu acho Da Meisto, galera É que o material Que eles utilizam São Na minha opinião Pelo menos Um pouco inferior Tá? Algumas marcas Por exemplo É muito leve, galera Tá? É um metal Bem mais leve Tá? Mas não deixa De ser linda Olha só que top Rebaixadona Girando filé Isso aqui vai Pro expositor Tá? Olha só a frente Que lindo, cara Essa gradezinha Farolzinho Motorzão Show de bola, né? Então vamos lá Vamos continuar aqui Outro que chegou Ó Chegou esse set Aqui pra mim Da Meisto Também Esse aqui É da série Elite Transporte Olha só Elite Transporte Tá vendo aqui? E vem na cartela Eu vou abrir Tá? Aqui a marca Mais Do design A série Design, né? E vamos abrir também Pra gente ver Como eu falo com vocês Isso aqui Eu não utilizo Mais, tá? Eu deixo as miniaturas No expositor Então eu vou Abrir aqui Mostrar pra vocês E a embalagem Eu não utilizo Mais Eu jogo fora Tá? Olha só É bem bacana Tá vendo? Vem essa Esse fundo aqui Bem legal Na cartela Olha lá Que massa Tá vendo? Aí vem o nome Aqui, ó Mais do Flatbed Que é o caminhão Que a gente vai ver E aqui Em cima dele Ó 1961 É um Chevrolet Camaro Z28 Muito lindo, cara Vocês vão ver aqui agora Olha só Vem nesse blister Aqui de plástico Né? Esse protetorzinho Olha aí Vamos tirar aqui Olha só Que legal, galera Aqui tem esse protetorzinho Também Pra segurar a miniatura Aqui em cima Mas não precisa mais Vou mostrar primeiro O caminhão Olha que lindo, cara Olha só, galera Olha só Que lindo Olha essa cor, velho Na verdade Aqui são três Quatro tonalidades Tem esse cinza Né? Aí Tem um chumbo Aqui na verdade Tá vendo? Perolizado Vermelho E preto Tá? Olha a rodinha Que louca, velho Essa rodinha É a mais bonita Que eu acho Pra caminhão Tá? Esse estilo aqui É muito legal Olha a rodinha traseira Que top A tala dela É bem larga A roda é lá dentro Galera Muito lindo, né? Olha lá Aí tem alguns Decais aqui E tal Olha a frente dele Bem bacana Farolzinha Só pintura Não é uma pecinha De acrílico, né? Aqui tem a paradinha Do Giroflex E o que é legal Nessa coleção da Maestro É que a plataforma Ela é móvel E ela desce, galera Tá? Olha só que legal Ela é fixa ali Tá vendo? Ó Ela é fixa ali Olha lá Tem esse dispositivo Que ela desce E ela É móvel Então isso é muito legal Ó Traseirinha Também pintado aqui Na verdade Eu acho que isso aqui É até um adesivo Decal Tá? Muito lindo, né? Aqui tem uns detalhezinhos Da gavetinha, ó Mas não abre Poderia abrir, hein? Aí ia ser top demais Então tá aí Esse é o caminhão E aí O Camarozinho Z28 Olha que lindo Camaro 1971, né? Tem até a numeração aqui Na mesma cor do caminhão Na mesma cor da carroceria Pneuzinho de borracha Tá? Embaixo vem, ó A marca E o nome da miniatura 1971 Chevrolet Camaro Z28 Pneuzinho de borracha Detalhes aí no pneu Olha que legal Aqui abre o capô, ó Pelo que eu tô vendo Deixa eu tentar abrir Aqui com estilete Bem Sem Perigo de arranhar É muito Estreitinho Tá aí Consegui abrir Ó As faixas vermelhas Em cima E olha lá O detalhe do motor, galera Cromadinho Com os detalhes em vermelho Cara, muito lindo, hein? Esse eu achei muito bacana, viu? Ó A traseirinha dele Bem legal também Tem escrito na plaquinha aí Deixa eu ver se vai pegar Ó lá Elite Transporte Que é o nome da série, né? Do set E tal As lanterninhas são em acrílico Tá Escapamentozinho duplo Garganta Desculpa aí, galera Que eu tô com a garganta Meia ruim Por isso que eu tô Meio Puxando aqui Olha só Aqui tem Headzone Elite Transporte Aqui também Bem pequeno Cara, muito lindo Esse Camaro Eu gostei Até o detalhezinho Do alto-falante Tem aqui, ó Claro que não funciona, né? Mas já é um detalhezinho Olha o interior dele lá O volantinho cromado Banco concha Cara, lindo Lindo, lindo, lindo Adorei esse Camaro Muito legal Olha só O detalhe do escapamento aqui Desenhado, né? Pintado de cromado E tal Show, véi E aí O set É o Camaro Em cima do caminhão Assim, ó Essa série Elite Transporte É muito bacana, tá? E aí vamos ver Mais um que chegou ali Da Maestro Dessa mesma série Que é esse daqui Esse pra mim É o mais bonito ainda, véi Mesmo esquema, tá, galera? Aqui vem o nome A Cui Esse já é um caminhão Cui, né? Cui Flatbed E o Fordzinho ali, ó Que é o 1936 Chevy Picape, tá? Vamos abrir pra gente ver Isso aqui a gente descarta Tirar aqui Vamos ver primeiro o caminhão Olha só Que louco, véi Esse é um Ford Cui, né? Flatbed Que é, ó A plataforma Mesmo esquema da outra, ó Tá vendo? E esse aqui é um amarelo fosco Muito lindo Olha só Olha a frente dele Que legal, véi Para-choquezão, hein? Muito louco Essa gradezinha frontal Show de bola Farol Nós temos aqui Tem piscas Tem faroletes em cima, né? Giroflex Tem outros piscas aqui Menores Caramba Muito top, né? E olha só A rodinha Com a faixa branca Pineuzinho de borracha Também, ó Tá? Bem levinho, cara Muito leve É só essa parte Da cabinezinha aqui, galera Que é de metal, tá? O resto aqui é plástico Tá? Isso aí eles devem fazer Para economizar aí também, né? Ó Aqui tem essa logo aí Na porta Deixa eu tentar focar Para vocês Olha aí Mais tu Tá vendo? Escrito ali na logo Deixa eu ver se foca aqui Ó lá Tá? Muito legal, né? Aqui o número 13 E tal Esse gráficozinho na lateral Também Bem bacana Então tá aí, galera Esse foi o caminhão E agora A picapezinha Que é igual a essa Que eu mostrei anteriormente Olha É o mesmo modelo Tá? Olha aí Só que essa aqui É muito mais linda Na minha opinião Olha essa rodinha Que bacana Miolo vermelho Pineuzinho com faixa branca Lindo demais, tá? O mesmo gráfico Do caminhão na lateral Olha aí Que bacana Esse set Pra mim é um dos mais bonitos Dessa série Elite Transporte Tá? Olha só que lindo que fica Você é louco, velho A única coisa Que me deixou a desejar Na minha opinião Nesse set aqui Foi a roda do caminhão Que deveria ser igual A da picapezinha aqui Se fosse isso Estaria 100% Mas é muito lindo Esse set, né? Você é doido, velho Então vamos lá Que o vídeo tem Um pouco ainda De miniaturas Pra mostrar Primeiramente Vamos começar aqui Com Esse civiquinho Eu vou tirar elas Do plástico Olha só Mas esse aqui É um civiczinho vermelho Da Hot Wheels Escalo 64 Beleza? Então tá aqui, galera Tirei da embalagem Olha só Esse aqui Provavelmente Eu devo customizar ele Que eu já tenho Um desse igualzinho Mas tá aí Hot Wheels Escalo 64 Civiczinho Muito lindo Olha só Bem bacaninha Beleza? Aí eu peguei Essa Nômade aqui Muito top Vocês sabem que eu gosto Muito de flames, né? Então tá aí Esse é um roxo Perolizado Ó As flames aí Amarelo Azul Bem bacana, cara Interiorzinho Amarelo Tetozinho Ó Que top Muito legal Essa Nômade Eu também sou fã Desse modelinho Eu só tenho essa Peguei essa Por enquanto Mas logo logo Vai chegar mais Muito legal Gostei demais Dá até pra colocar Uns pneuzinhos de borracha E tal Fica linda, cara Eu sou muito fã Desse modelo Muito legal Beleza? Aí peguei Essa chevezinha 62 custom Com a prancha Tá Uma vez eu já falei Pra vocês, né? Quem não conhece Tá Esse modelinho Com a prancha É muito mais raro Tá E mais difícil Do que as outras As normais Aqui tem que dar Uma boa polida Tá Olha só Uma boa limpada Mas tá aí zeradinha Essa é muito linda Preta Com esse detalhe Laranja E a pranchinha laranja O vidrinho amarelo Olha lá Que legal Aí Mais um fusquinha drag Que eu também gosto bastante Esse também Eu devo customizar Tá Até porque tem Alguns detalhes Ó Tá vendo? Deixa eu tentar focar Aqui, ó Tem uns detalhezinhos Então provavelmente Devo customizar Esse também Tá Aí Uma que tava faltando Essa F100 Bem rarinha Ela de conseguir Muito linda Olha esse detalhe Da pintura Galera Ela é um cobre Um laranja Quase que cobre Perulizado Muito bonito Na lateral Aqui Esse creme Né E tem esse Esse gráficozinho Em roxo Ficou muito legal Essa rodinha Essa rodinha Também eu acho Muito bonita E é uma F100 Né galera F100 Eu sou apaixonado Apaixonado por picapes Em geral Vocês sabem Olha aqui Detalhe do Do scope Ali no capô Farozinho Pintado Tal Muito bonitinha Detalhe da carroceria Dela Essa é bem Rarinha de conseguir Eu consegui Num preço Bacana Então não se esqueça O contato do vendedor Vocês sempre Me perguntam Onde você compra Suas miniaturas Então preste atenção Galera O contato do vendedor Dessas miniaturas E de várias outras Que eu sempre Estou indicando Aqui no canal Tá aí na descrição É só você seguir Lá no facebook E acompanhar As postagens Diárias lá E fazer suas reservas Inboxing Beleza Então tá aí Essa F100 É linda Nossa Muito bonita Aí peguei Mais uma Panelzinha Que tava faltando Também Tá Olha só Essa aqui É uma 1955 Chevy A gente chama De panel Né galera Essa daqui Ela abre a traseirinha Mas não tem a moto Mas ela abre a traseira Vem uma motinha Dentro Tá Geralmente Essas que abrem A traseirinha Aqui Vem a moto Mas a minha Não veio Olha aí Essa também É muito bonita Dourado Com preto E esse gráfico Em verde Bem legal A rodinha Igual a outra Muito linda Em cima Não tem nada Olha só Esse dourado Que lindo Show de bola Chassi de metal Pneuzinho de borracha Miniatura fantástica Beleza Aí chegou Essa daqui Também Da Muscle Machines Recentemente Já tem um tempinho Mas eu fiz um vídeo Da minha coleção Desses aqui Tá E esse aqui Eu não tinha Esse aqui É um Ford Antigão Aí ó Motorzão aí Louco demais Vocês viram lá O vídeo Quem não viu Eu vou deixar Nos cartões Aí pra vocês Ou Na tela final Pra vocês acompanharem Essa coleção É muito legal Esse daqui Eu não tinha É um verde Perolizado Muito bonito E tem esse Plástico Imitando madeira Aqui Que eles fizeram Ficou bem bacana Aqui eu acho Que não abre não Abre não Dá uma limpadinha Também Mas tá aí Mais um Pra Muscle Machines Eu sou muito fã Dessas miniaturas Acho que ele tem Um blauerzão Assim aparecendo Acho muito legal E aí Pra finalizar Esse unboxing De hoje Vou mostrar Pra vocês Três belas Combozas Galera Que chegaram Pra mim Também Nesse vídeo Ó Da Jada Toys Na escala 164 Miniaturas repetidas Eu já tenho Porém Peguei num preço Muito bacana Não dava Pra deixar passar Então tá aqui Vou mostrar primeiro Essa Bem rara Essa daqui Tá muito difícil De conseguir Mesmo Olha aí Muito louca Carroceria De plástico Né Mas Tentaram imitar Madeira Aí ó Ficou Ficou legal Como eu falei Essa aqui Eu já tenho Mas provavelmente Eu devo Customizar Ela Ou vou deixar Na coleção Repetida Porque essa É muito linda E vale a pena Olha essas rodas Estilo Big Time Né Rodinhas Baby Moon Né Essa rodinha Que a gente Chama ela De Baby Moon Faixinha branca O miolinho Aí pintado E ela é Estilo Tem Pinturazinha Imitando lama Tá vendo Que legal Muito louca Tá Da Jada Toys Olha só Embaixo Vem o nome Aqui a marca Jada Toys E aqui vem O nome Volkswagen Picape 1963 Tá Beleza Aí a outra Que chegou Pra mim Da Jada Foi essa Daqui Ó Essa é Combi Plataforma Também Olha só Removível Né Ó Muito legal Square Up Tá Show De bola É Ela é É um cinza Bem perolizado Com preto Fosco Essa aqui É muito linda Cara Essa combinação Ficou linda De cores E a plataforma Também Bem bonita Ó Detalhezinho Da Jada Aqui Aqui tem Agora que eu vi Tem um para-choque Traseiro Tá faltando Um pedacinho Ali Mas Não dá Nada Não Então Tá aí E A última Desse vídeo Essa maravilhosa Aqui galera Muito linda Essa Kombi Amarelo Aí Perolizado Mesmo esquema Da outra Plataformazinha As flames Azul Fosco Aqui na lateral Bem legal Aqui vários Decais Né Russell Reis Axel Jada Tal Ó Bem bacana Dos dois lados Pneuzinho de borracha Com escrita no pneu BF Goldrich Muito bacana Né Jassizão E preto Então é isso aí Galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Deixa aquele like pra gente Se inscreva no canal E até a próxima Galera Um abraço a todos Valeu